E a música é uma das mais antigas formas de arte. Por meio dela, não só ampliamos a nossa alegria, mas também compomos formas de nos expressar e entrar em contato um com o outro e com o mundo também, né? A música é uma linguagem universal que se comunica com todos, independentemente aí da cultura, idade, classe social. Quem não gosta de música, né? São tantos estilos musicais. E hoje a gente recebe a professora especialista em música, Melissa Albuquerque, a gente vai conversar aí sobre a musicalização e a importância da música nas nossas vidas, na vida das crianças, dos idosos também, né, Melissa? Porque eu acho que faz tanta diferença, assim, ter música nos nossos dias, ter música na nossa vida, na vida das nossas crianças, porque realmente muda tudo. Quando eu me assusto, está lá o Rafael José já dançando e cantando, porque só ele entende, mas não importa, né, Melissa? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer poder receber você aqui junto com os nossos telespectadores do Bom Demais, tá bom? Vamos falar sobre musicalização. O que é a musicalização? O que ela interfere na nossa vida? O que transforma? Por que é importante? Tantas perguntas, né, Melissa? A gente vai responder a tudo. Bom, bom dia. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Cheguei de BH ontem. Estou muito feliz com esse calor humano que Terezinha tem. Você é de BH, né? Você é de Belo Horizonte. Isso mesmo. E assim, eu amo o que eu faço, né? Então eu tento passar isso também pras crianças, pro público, né, que eu dou aula. E eu costumo dizer que a música, ela vai interferir em várias áreas, né, da criança, principalmente na mente, que hoje a gente vê muitas crianças focadas em rede social, celular. Então ela sai um pouco desse mundo pra melhorar na questão da coordenação motora, atenção, concentração e agilidade também, né, que é importante. Então assim, esse mundo é incrível e tira um pouco realmente a criança de casa, né, aquela coisa só em casa. Quando começar, Melissa? Quando a gente pode dar start a colocar os nossos filhos nesse mundo da musicalização em si? Sim. Eu indico, né, começar a partir de um ano a dois anos de idade. Ah, e já tão cedinho, né? Sim. É importante a flauta doce, né, que a gente trabalha com notas, músicas clássicas, é mais fácil. Parabéns pra você, Asa Branca, músicas que já dá pra uma criança dessa idade. Não, a Flávia já tem uma flauta. Quando eu me assusto na casa, ele tá tchuc, 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 tchuc. Isso mesmo. É super prático. E aí, a animação da alegria, a animação da casa, né? Bom, a gente tem perguntas pra compartilhar com a Melissa, mas a gente também tem um vídeo super interessante que a gente trouxe aqui, né, pra compartilhar com você aí de casa, falando um pouco sobre a importância da música e o que ela traz aí pra nossa vida. Vamos ver, solta aí. A música é a linguagem da alma. Por milhares de anos, os humanos criaram canções e sinfonias que cativam, inspiram e hipnotizam. Nossa história e cultura estão intimamente ligadas às notas musicais ao longo do tempo. Por causa disso, não deve ser surpresa que a música tem um efeito profundo na mente humana. Todos nós já sentimos isso antes. A música nos ajuda a relaxar, isso nos dá arrepios e nos encoraja a nos esforçarmos até o limite. A musicoterapia ajuda a reparar os danos cerebrais. Os danos cerebrais são um dos tópicos mais importantes no mundo da psicologia. Algumas pessoas que sofrem de lesão cerebral passam por tremendas dores e desconforto, e suas vidas são seriamente afetadas. Mas e se a música pudesse ajudar? Uma nova pesquisa mostra que a música pode realmente reparar danos cerebrais, e foi levantada a hipótese de que a musicoterapia poderia ser responsável pela neurogênese, que é o nascimento de novas células cerebrais. Ouvir música em seus sonhos é incrivelmente raro. Pense em todos os sonhos que você já teve. Você consegue se lembrar de ouvir música em um único sonho? Se você é como a grande maioria da população, provavelmente nunca ouviu, tanto como um jingle em seus sonhos. De acordo com um estudo de 2018, apenas 6% de todos os sonhos lembrados incluem música. Sem surpresa, é muito mais provável que você ouça música em seus sonhos, se for músico ou alguém que ouve muita música. Mas mesmo assim, o número ainda é muito baixo. Todo o seu cérebro é ativado quando você ouve música. Não há muitas atividades que fazem todo o seu cérebro acender, mas a música é definitivamente uma delas. Quando você ouve música, não há uma única parte do seu cérebro que não esteja ativada. Partes do cérebro responsáveis por emoções, criatividade e até funções motoras estão trabalhando enquanto você ouve música. Então, se você está procurando um treino completo para o cérebro, simplesmente coloque sua música favorita. A música pode melhorar a proficiência no idioma. A relação entre a linguagem e a música é uma das coisas mais fascinantes no mundo da psicologia. Para simplificar, essas duas coisas estão intimamente ligadas uma à outra. Um estudo de 2012 apontou que, apesar de que pesquisas anteriores sugeriam, música e linguagem não são funções separadas no cérebro. Tradicionalmente, pensa-se que as funções da fala existem no hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto as funções musicais existiam no hemisfério direito. Mas hoje, é amplamente aceito que ambos os hemisférios são responsáveis pela música e pela fala. O que isso significa é que as funções de música podem, na verdade, melhorar as funções de fala e vice-versa. Em certo sentido, ambas as atividades estão trabalhando. Seu gosto musical diz muito sobre sua personalidade. Você já se perguntou por que gosta de certas músicas? Você já se perguntou... Tá aí, voltou! Tava dançando, porque ela tava cantando. Tava cantando aqui. Bom, Melissa, a gente viu aí, a gente pode ver um pouco do que a música é capaz de fazer no cérebro de uma criança, de uma pessoa, não é isso? É, é isso mesmo. O que você pode me dizer sobre isso que a gente acabou de trazer aqui? A importância dessa musicalização, não só pra criança, como adulto, como também pros idosos. Sim, ontem mesmo eu estava em um atendimento presencial e a minha aluna relatou, né, que o filho dela não queria sair de casa, tava aquela coisa mais reprimido, né, até a socialização também com as outras crianças e a música tem ajudado nisso. Então, assim, você vê que ajuda em todos os aspectos da vida da criança, né, ele tá aprendendo a se socializar mais com os amiguinhos, a não ficar só preso ali no computador, naquela coisa toda, que hoje é uma realidade, né, das crianças. É a doença, né, da mente, a depressão, a ansiedade. Então, eu foco muito nisso, porque é o que os meus alunos me relatam. A música, ela não é terapia, mas ela é terapêutica, né, então ela tem esse poder. É terapêutica, né, que maravilhoso. Acho que eu tô precisando mesmo também. Estamos, né, Lene? A Lene já tá aqui, da Romance Favorita, que já já a gente vai conversar com ela. A gente precisa também desse momento terapêutico na nossa vida, né? Principalmente depois de dias corridos que a gente vem vivendo diariamente. A gente sempre busca, não vamos dizer, uma fuga, um refúgio, pra se encontrar, né, Melissa? É isso que a gente pode trazer pra quem está nos acompanhando hoje. A gente tá com o Melissa Albuquerque, uma queridíssima especialista em musicalização, né? E a gente tem pergunta. Pode colocar aí a primeira cartelinha junto com vocês que estão aí nos acompanhando. Sou adulta e nunca escutei música. Como devo começar? E nunca estudei música. Como devo começar? Eu? Agora mesmo. E agora? Pra ontem, né, Melissa? Só deixar meu contato, entre em contato, que a gente começa hoje mesmo. Pra quem nunca teve esse contato mesmo, Melissa, o que é mais difícil? Cantar. Cantar é um dom. Agora, um instrumento já é um talento. Você pode aprender qualquer instrumento. Agora, cantar já é um dom. A pessoa já nasce. Ai, gente, acho que eu quero ser cantora. Dá uma palhinha pra gente. Brincadeirinha. Se bem que toda sexta-feira, quando a gente tem música aqui, eu gosto de cantar, né? Mas na brincadeira, realmente a gente se fica um pouco mais leve. Mas a vontade de tocar violão, eu acho que ainda permanece em mim. Eu acho que ainda vou aprender pra tocar pro papai, Melissa. Vamos ver a próxima pergunta pra gente compartilhar aí, é junto com você. Tem um filho pequeno que quer tocar piano. Ele já pode estudar sozinho? Não. Não, né? Não. Piano é mais complexo, né? Sim, sim. Eu aconselharia o teclado, né? Que a gente vai começar com as notinhas básicas. Porque a partitura pra ele, pra ele ser mais novinho, já é mais complexa pra ele aprender agora. Ah, entendi. Então, começa pelo teclado, em seguida, vai... Isso, começa o seu piano. Começa o seu piano. Beleza, vamos lá. Mais uma pergunta pra gente compartilhar. Minha filha tem 12 anos e nunca fez música. Como deve iniciar o universo musical? Como deve, né? A gente sempre faz uma pesquisa. Igual quando eu sento com o meu aluno, eu falo, o que você gosta de ouvir? Qual que é o seu gosto musical? Então, eu começo ali, sabe? Porque quem não gosta de música, como você bem falou no início da entrevista, né? Então, todo mundo, em algum momento, vai ouvir música. Então, eu procuro entender qual que é a personalidade da criança e tudo mais, pra ir trazendo ela pra esse mundo da música. Sempre gosta de música. Então, não é um problema ela introduzir isso já agora na vida dela. A gente pode começar a colocar os nossos filhos pra ouvir aquelas musiquinhas do YouTube? Nossa, o Rafael José adora. Ele dança, interage, faz com que a gente interaja junto com ele também. Sim, a movimentação do corpo, né? Isso é importante. A percepção musical também, ele já vai começar a trabalhar isso. Olha só, super interessante pra você aí que tá nos acompanhando. Mais uma pergunta, vamos lá. Minha filha quer tocar um instrumento, mas não sabe qual escolher. Como devo orientá-lo? Nossa, uma pergunta bem importante. É verdade. Sim. Eu indico o ukulele ou o violão. Eu sou os dois ukulele. Ah, o ukulele. O que? O violãozinho que liga e liga e liga e liga? É, ele é menor. Exatamente. Eu indico os dois. Porque é mais prático, né? Você pode ir pra um piquenique, você leva o violão, né? Então ele é mais fácil de lidar. E o teclado é mais difícil. Eu aconselho o teclado. E isso se a criança tiver realmente esse interesse, obrigar, jamais. 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 Tem que gostar. Tem que gostar, né? Bom, tem mais perguntas aí, gente? Se tiver mais perguntas, vamos colocar a próxima pergunta. Como eu posso saber se uma escola de música é eficiente? Uma aula experimental é importante. Porque existem várias didáticas, né? Vários professores com toda a metodologia. A minha é mais objetiva, né? Eu vou ensinar na primeira aula, o aluno já aprende uma música. Então isso já traz um incentivo, né? Aí ele fala, nossa, já tô tocando. Ah, é? Sim. Ah, já incentiva mesmo. Uma aula experimental, eu indico, né? Você chegar na escola e fazer uma aula experimental. Ah, tá. Como posso contribuir pra educação musical do meu filho em casa? Olha só. É importante sempre colocar músicas, né? Educativas, músicas que vão trazer, agregar algo na vida dele. Porque existem músicas e músicas, né? Aham. Bora com música, né, gente? Bom, Melissa, ó, muito bom te receber aqui. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Gente, coloca o Instagram da Melissa aí pra gente compartilhar com vocês de casa, né? É Only Music, né? Você vai estar por aqui? Sim. Você vai morar aqui ou tá só passando uma temporada? Agora é pra presente. Ah, a Melissa vai estar por aqui. Olha que bacana. Tem um vídeo? Ah, então vamos ver aí rapidinho um vídeo que ela trouxe pra gente compartilhado aí. Vamos ver, solta aí. Que coisa linda! Ah, já me apaixonei. Já quero ver a Rafaela você tocando. Não é, Lênia? Não é? É, que delícia! Eu também, Lênia. Bora lá, feia a fila. Vamos ver quem sai primeiro cantando por aí. Bom, Melissa, tem mais um? Ah, solta aí rapidão pra gente ver. A gente se encantou aí com esses cantores mirinhos. Três aninhos. Ah, meu Deus, ela disse que era fã da Ana Castela, né? É Castelo ou Castelo? Castela. Castela. Vai lá! E o melhor é que ela é tudo, tudo bem. Meu mundo tá fechado, pra visitação, coisas que eu sei. O medo mora perto das ideias loucas. Bem pior que eu, você, que não deixa ela ir. Chega, vem devagar, calma, só me beija, calma, minha boca. Muito bom aí. Realmente a gente, como é, incentiva aí, né? Dá vontade, né? Dá vontade, Melissa. Melissa, muito bom ter você aqui, incentivando aí a musicalização pras crianças, pros adultos, pros idosos também, né? Eu acredito que realmente é qualidade de vida. Bom, e o Instagram da Melissa tá aí, se você quiser entrar em contato, quiser começar no mundo da música, fica à vontade, Only Music. Tá bom? Melissa agora tá aqui, vai ter aula tanto online como presencial, né? Isso mesmo. Agora é nós. Acabou, né? Chegou a manhã. Melissa, obrigada. Foi um prazer recebê-la, um prazer conhecer você, né?